Mais um vídeo aí pro canal Jair Construção, tô colocando aí a ferragem dos pilares da parte de cima desse sobrado Mas porém, eu só coloco pilares nos cantos aí onde vai ter virga aérea na parte de cima Que é aquelas virgas que a gente faz pra fazer aquele telhadinho em cima da sacada, né? Pra fazer a cobertura da sacada Nessa frente aí eu deixei os pilares da frente porque aí vai ter bastante virga aérea pra fazer o desenho da sacada da frente Lá no fundo também eu deixei aqueles pilares, esse aí do meio é pra segurar essa contra virga Eu vou botar um contrapeso aí pra segurar as virgas de fora Então aí, se você for fazer uma casa aí que não tiver contra virga, ela for uma casa quadrada Que não vai ter aquela sacada, aqueles desenhos na parte de fora, na parte de cima Aquelas virga aérea Você pode sim estar fazendo essa casa sem pilares na parte de cima Essa casa aí eu tô fazendo uma lateral aí onde não vai contra virga Eu não coloquei pilar nessa casa, é um sobrado na parte de cima Os pilares só foi feito na parte de baixo pra segurar a estrutura da laje e a casa de cima Eu matei ali o ferro na laje, né? Dentro da laje ali eu cortei eles, que foi a lateral, os dos cantos Se vocês perceberem aí na gravação, não tem pilares no meio, certo? Eles não tem pilares aí em algumas, em algum canto da casa Porque quando não tem sacada e a casa é quadrada, eu faço ela sem pilar Já fiz várias casas aqui sem pilar na parte de cima, né? Só com a avenaria, com a amarração da avenaria Algum canto que não dava amarração Eu colocava uns pedaços de ferro pra ficar melhor a amarração Mas quando a amarração dá legal, você pode fazer sem pilar A parte de cima, né? Porque essa parte de cima é como se fosse uma casa Que você vai construir Embaixo Que não vá laje, que é de telhado Você vai fazer uma fundação simples Umas vigas, baldrames simples E vai Jogar o telhado Aí a parte de cima, a casa embaixo tá toda encorrentada Esse sobrado, né? Tem a laje encorrentando também, dando a segurança Então na parte de cima Eu só tô colocando aí Esses pilares por causa Que vai ter virga aérea Eu tô botando esse pilar no meio aí Porque vai ter duas virgas aéreas E eu vou fazer um contrapeso em cima dessa parede Pra tá segurando As virgas de fora, né? Que vai ter uma virga aérea Um L que não tem pilar Que nem esse daí E a de lá da frente Certo? Aí esse canto não tem pilar Aquele outro não tem Esses pilares que vocês viram aí É os pilares da caixa d'água, né? A caixa d'água eu vou botar Que vai ser uma caixa de 5 mil litros Então nesse canto aí não tem E esses cantos aí Eu só tô colocando Por causa aí que vai ter uma virga aérea Esse desenho da sacada Embaixo vai ser em cima Né? Então Lá na parte de baixo Tem os pilares, né? Esse canto aí Tem pilar Por causa da virga aérea Então Aqui na minha região Eu já fiz várias casas Que na parte de cima Eu não uso pilar Quando a casa é quadrada Sem detalhe Eu não uso Eu uso só uma calha Acima de porta É... Faço a amarração em cima da janela E porta da casa todinha Em todas as paredes Jogo um ferro 3 oitavo É... No meio da calha Que a trilícia Não... Não cabe dentro da calha, né? Faço uma virada aí Em todos os cantos Com 60 E amarro essa ferragem Uma na outra Eu faço um graute aí É... A dois por um Usando o gravilhão Eu centralizo esse ferro 3 oitavo No meio E faço a concretar Eu acho que é um gravilhão Obrigado.